Cobrança, Alex Mineiro, olha, firme para o Eduardo, partiu para a bola, a paradinha, a batida, gol do Palmeiras! Alex Mineiro, com paradinha, olhou para o goleiro, o goleiro cai de um lado, ele bate no outro, o Palmeiras abre o placar no estádio Palestra Itália, aos 46, Palmeiras 1, Náutico 0, e aí Miller? Pênalti bem batido, com muita tranquilidade, Alex Mineiro.